Cantando em voz alta eu vivo Baixinho vivo ao chorar Cantando alivio a dor Esta dor maldita Que quer me matar Tu mesma foste a culpar Deste sofrimento meu Cantando e chorando Sempre que estima triste Que Deus me dê Vem meu amor Volta pra junto de mim Sem o teu calor Será o meu fim Sofrerei eternamente Sozinho sem ter amor Carregarei pela vida A cruz do destino Coberta de dor E tu que foi minha Se estiveres me escutando Quando canta esta canção Vem que ao mesmo tempo Estou chorando Estou chorando Vem meu amor Volta pra junto de mim Sem o teu calor Será o meu fim Sem o teu calor Será o meu fim Vem meu amor Voce que é o meu fim Se estiveres me escutando Vem meu amor Legenda Adriana Zanotto